E por aqui a gente já começa assim, ó, né? Espera, já vai abrindo a massinha, né, Fadinha? É, você viu? Tô vendo. Tô abrindo aqui a massinha. A gente hoje vai começar os preparos aqui pra quê, Fadinha? Que você já tá arrumando aí. Tô fazendo alguns preparinhos de Natal. Olha! Vamos ver o que você tá arrumando, né? É. Já tá com o potinho, a massinha, né? É, tô comidindo aqui agora o tamanho direito pra mim, pra dar tudo certinho, entendeu? E vamos aguardar o que vem por aí. Isso. Aí agora você tampou um pouquinho, né, Fadinha? É, porque eu vou deixar isso aqui, que eu vou tirar uma outra massa que eu suscitei uma cor. Então eu vou deixar aqui pra não ressecar. Tá joia. Tira do saque e arranca um tequinho na mão. É, não tem problema. Sim, vai e depois junta tudo, né, Fadinha? Igual a ideia é essa, agora eu vou trabalhar com ela. Bora. Agora você vai fazer o quê, Fadinha? Você vai ver já. Chuncha ali com a esponjinha dela, com o amigo do milho. Quer maisena, né, Fadinha? É, a maisena também pode ficar grudando, entendeu? Uhum. Assim. Ou então pode passar o creme, né? O creme, né? Pode passar o creme também, não tem problema nenhum. Pegou a régua, né, Fadinha? Peguei. Um pedacinho da régua. Minha régua quebra, eu não jogo fora, não. Dá pra aproveitar, né, Fadinha? É, aí, ó, tá vendo? Quando ela é pequena, eu aproveito. E aí você tá fazendo umas marcações do quê? Vou fazer um tijolo aqui. Um só ou vários? Em vários, aqui, ó, da massa, aqui eu vou fazer em vários, tá? Vou fazer assim. Tá vendo? Ó, mais um aqui. Vou te montar só um pedaço, só que eu sei ver com mais um. Como que você faz, né? É. Aqui, ó. Ah. Aí, que nem o tijolo, não tem essa divisão no meio, assim também, ó? Também. Ó, é tijolinho, tá vendo? Ah, e depois você separa eles? Vou deixar uma marcação só. Ah, isso. Ah, tá. Pensei que ia separar assim. Ah, entendeu. Entendeu? Você tava falando o quê mesmo, Fadinha, dessa régua? E desses marcações aí que você fez? É, tijolinho. É. Vou fazer um tijolinho. Sim. Tá vendo? Isso aqui é pra quem não tem. Isso, gente. O marcador. Ai, que lindo. Mas também pode comprar nessas casas de venda, essas coisas, né, Fadinha? É baratinho? É. Gente, esse aqui é da Bluestar. Aí Bluestar tem. Bluestar. Blue? É, da Bluestar. Tá. Tá? Aí, ó, vou ficar assim, ó. Eu tenho, tá vendo? Melhor ainda que a gente tem, né? Quem não tem é régua. Tá. Ó, tá vendo? Hum, é, não muda muita coisa não, Fadinha. Não, não muda, mas só que eu tava fazendo já assim. Melhor, eu preferi assim. Mas como eu já tenho, eu vou fazer assim. Tá bom, então. Eu vou botar pra quem não tem. Pode correr. Sim. Beleza. Tá bom? Fez lá a gradezinha com os tijolinhos do outro lado, né, Fadinha? Sim. Agora coloca a cola branca do contrário, né? Porque os tijolinhos estão do outro lado, né? É, tá aqui, ó. Tá. Sim. Aqui eu vou colar, entendeu? No vidrinho. Tá. Cola passada, né, Fadinha? Tá. Vidrinho na posição. Agora eu venho aqui, ó. E legal que você pegou um potinho de geleia, né, Fadinha? Peguei. De geleia, você viu? Aí você foi enrolando o tijolinho. É, eu vou enrolar. Eu vou aproveitar que dá pra enrolar aqui, ó. E vem aqui, ó. Sobrou, né? Sobrou. Eu vou cortar. Ah. Cortou um pouquinho que ficou maior, né, Fadinha? Agora eu vou jogar a cola instantânea. Ave Maria, é dessa que eu tenho medo. Uma hora você cola a língua dos lados. Fica na ponta. E aí, agora quer que eu segure? Segura pra mim, por favor. Aí. Aí ela passa. Vou colocar aqui, ó. Tá ajeitando, né? É, vou ajeitar primeiro, porque é a hora que sobrar. Eu venho e corto, tá? Aí foi apertando e fazendo uma... É, vou deixar aqui porque eu tenho que pegar aqui em cima também, ó. Vou ter que marcar aqui, ó. Depois vai ter que refazer as marcações dos tijolinhos, né, Fadinha? De novo, né? Vou ter que fazer de novo. Tá. Marcação. Uhum. De novo a cola ali, a danada. É. Ó, tá vendo? Aí vai ajeitando. É, vou ajeitar pra me cortar aqui, ó. Quer ver? Uhum. Ó. Aninha, põe sua mão aí pra mim. E essas rebarbinhas que sobram, Fadinha? E aí põe no saquinho pra usar porque ela não resseca, né? Não, não resseca. Tá. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui e já volto pra vocês, tá? Vamos pegar agora a massa branca. Ela é dessa cor, você não vai deixar ela... Essa aqui é a cor dela mesmo. Tá, vou usar assim mesmo. Ah, ela já é atingida. Vou pegar um pedaço da branca. Uma hidratada nas mãos. É. Sova, sova. A Maria já arrancou um teco. Eu, hein? Aí pegou um pedacinho. É, isso. Enrola, enrola, faz uma linguiçinha. É, vou fazer um rolinho aqui. Aí eu venho aqui e vou medir aqui primeiro, tá? Eu gosto de fazer isso primeiro. Uhum. E aqui, ó, tá vendo? Aí eu tiro um pedaço. Sim. Aí eu vou passar cola. Pinga, pinga, pinga. Cola branca mesmo, né, Fadinha? É, eu vou passar cola branca. Espalha com o dedo. É, eu espalho. Agora eu vou pôr aqui. E um. Deixa assim mesmo. Depois você vai ajeitando agora aí. Eu vou ajeitar o jeitinho que eu quero fazer, tá? E aí você vai pincelando com o dedinho pra cima e pra baixo, né, Fadinha? Vai bagunçando. Eu vou bagunçando aqui porque isso aqui é uma neve caída, sabe? Caidinho. Deixa agora aqui? Deixa. Eu vou deixar aí agora. Fez uma tira agora maior, igual a primeira, né, Fadinha? Isso. Achatou? Minha neve. Ah. Aí eu venho aqui, ó. Na lateral, né, Fadinha? Isso. Puxa assim pra lateral. Uhum. Faço isso. Como sobrou aqui, ó. Eu só jogo pra cima. Deixa aqui, ó. Tá. Tá? E venho com esse outro aqui que eu já fiz e põe aqui assim, um pouquinho mais, tá vendo? Passou a cola pra colar. Tanto esse quanto esse pequenininho em cima, né, Fadinha? Isso. Isso mesmo. Já passei a cola, tá? Uhum. Agora pegou o pente ali do meu marido, que ele pinteu o cabelo blackpal dele, ó. Aí, ó. Pode ser que zena neve. Quero marcar ela. Esse daqui agora praticamente já tá pronto, né, Fadinha? Quase lá. Quase lá. E aí? Agora eu vou deixar aqui de lado, tá bom? Uhum. Deixa aí. Eita, o saco tá indo. Já pegou aqui do saquinho, coma assim. Ah, agora é a vermelha. É a vermelha. Enrolou tudo, fez uma bolinha bem grande, né, Fadinha? Fiz. Você viu essa bolona aqui? Bonita. Legal, né? Adoro vermelho. Aí você vai apertando. Vou aqui, ó. Vou fazendo isso aqui. Tá vendo? Uhum. Eu vou subindo. Eu vou subindo. Até onde eu chegar, onde vai dar mesmo, entendeu? Tá. Ué, ficou um pra lá, outro pra cá. Não parece uma orelha pra cá, uma orelha pra lá. Isso. Ficou uma pra lá e outra pra cá, né? Agora ajeita tudo, né, Fadinha? Vou ajeitando aqui agora. Fazer uma marcação mesmo, entendeu? Ó. Só que tem que ficar agora essa coisinha aqui. Que bonitinha. Colou, passou cola, né, Fadinha? É. Agora vai ajeitar. Isso, já tá colado aqui, tá bom? Agora espera, deixa aí reservado. É, vou deixar aqui de reserva, tá bom? Fez a bolinha, né, Fadinha? Sim. Preta. É, isso mesmo. É isso mesmo. Eu disse que eu vou com ele. Aí ajeitando. Agora fez aqui a parte da solinha do sapato. Adivinhou! Aí eu vou vendo aqui, ó. Vou vendo aqui. Vou ver. Deu, né? Deu. Mas só que não é aqui, não. É aqui. É por isso que eu tô vendo. Você botou o pé. Você tocou. Ele não é curupira, não. Eu vou fazer nesse agora. Ah. Certo? Certo. Deixa eu mostrar que tá, ó. O risquinho aqui, ó. E aí ela tá fazendo no outro agora ali também. Colocou aquela cola do nada, que é instantânea. Aí colou aqui, ó. Colou um, agora o outro. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. Aqui colocou um algodão e outro apoio pra não cair muito, né, Fadinha? É, pra não ficar caindo pra minha... Porque como o biscuit, ele é molinho, ele cai, né? É, tá molhado. Sim. Então tá molhado, aí ele cai, entendeu? Fez uma bolinha de neve e outra bolinha. É, uma outra bolinha. E esse aqui você vai fazer o quê com essas bolinhas? Eu vou fazer aquela parte branca que tem aqui. Hum. Essa patinha. Abriu a bolinha, né? Hum. E agora achatei. Achatei ela. Aham. Achata as duas, né? Isso. Arrocha, arrocha, arrocha. Olha que bonitinho. Faz um efeito bonito, né? É. Aí aqui já colou a patinha, né? Agora vai colar no outro. Porque ela tá passando cola ali, ó. Aí colou, encaixou, né? Isso. Agora todo mundo já sabe o que que é. Ih. Aí essa parte aqui, digamos que já tá quase pronta. Aí pegou mais um pedacinho. Peguei mais um pedaço, mas só que eu vou calcular que tá grande ainda. Sim. E aí você vai fazer o quê com isso aí, Fadinha? Um rolinho. Um rolão, né? Fez o rolinho, aí vem agora achatando, né, Fadinha? Vou achatar aqui. E marca tudinho. Marca. Daqui pra lá e depois você volta. Aí eu volto. Joga pra lá. De marcação, ela faz marcação, ó. Tô vendo. Igual com o negócio de concha. Hum. Aí põe pra lá e joga pra cá, né? É. Vou fazer isso aqui como se fosse um pompomzinho, entendeu? Ah, comitinho. Assim, que nem você pode fazer também assim, sabe como? É grama também. Colocou já o cinturão e agora continua com as marcações, porque quando coloca, acaba amassando, né? Tira. Toma a cação, ó. Aí aqui, ó, faz os retoques. Olha que bonito esse retoque. Aqui já tem uma bolinha preta. É, vou ter que ir bem no fininho. Uhum. Passou a cola e agora vem com a tirinha preta, né, Fadinha? Que devido. Fica com a tira preta, tá? Tá. Olha, mãe. Aí vai apertando com a mão, né, Fadinha? É. E botou essas partes ali pras perninhas dele pra ele não cair de vez, né? É, porque tá assim, não, meu filho, e não fica com a perna levantada. Sim. Porque como tá mandado... Aí essa parte aqui... Aqui, eu já acabei tudo. A única coisa que vai faltar aqui... Uhum. É que você vai fazer. Eu vou poder fazer, só que eu tiver seca, que todo mundo já sabe, né? Base de esmalte. Tá. Tá bom? E cá de volta. Olha só, ó, como já tá sequinho. Ô, meu Deus, ele entalou, tá gordo. É, tá gordinho demais, que eu entalou na chaminé, você viu? Olha isso, meu Deus, que coisa linda. É aqui, até o bumbuzinho do Papai Noel. A botinha, gente, é muito fofo, né, Fadinha? É, muito bonitinho, né, você viu? E pode fazer também pra dar de presente, né, final de ano, né? Fechar de enfeitinho as coisinhas dele. Ah, eu amei, Fadinha. Então tá, gente, esse foi o meu Papai Noel instalado na chaminé. Vai procurar o corpo dele, não tá aqui embaixo, não, Fadinha? Não, não tá, não, tá aqui a chaminé. Tá muito grande ainda lá embaixo. Ele vai descendo, né? Ele vai descendo devagar. Tá. Então tá, gente, beijo, fica com Deus, segue a manora, Fadinha aí. Tchau, bichinha. Opa, beijo, esse aí eu vou pegar pra mim, me dá. Oi, já fiquei sem. Hahaha. Opa, beijo, esse aí eu vou pegar pra mim, me dá pra mim, me dá pra mim.